O Entity Framework é o ORM da Microsoft e ele serve para fazer a comunicação entre o banco de dados e o seu programa. Por hoje é só, muito obrigado. Não, calma, tô brincando. É lógico que eu vou explicar o que é. Eu vou deixar já linkado aqui alguns vídeos relacionados a esse assunto, entre eles o de banco de dados e o MVC. A sigla ORM não importa tanto. O que importa é você entender o que um ORM faz. Ele vai trabalhar para que os modelos da sua aplicação conversem com o banco de dados de maneira mais simples, de maneira mais fácil. Por isso que é importante os vídeos sobre o banco de dados e MVC. Mas vamos lá. Quando a gente trabalha com ORM, e aí no caso eu vou focar no Entity Framework, nós vamos ter os nossos modelos que são classes que representam as tabelas que estão no banco de dados. Digamos que a gente tem um cadastro de clientes lá no banco de dados. No nosso sistema, nós vamos ter uma classe chamada Cliente. E essa classe Cliente, obviamente, vai representar o cliente. Então ela vai ter um código, ela vai ter um nome, vai ter data de nascimento e aí N campos que a gente precisa. Se nós não tivéssemos um ORM, o que teríamos que fazer? Nós teríamos que pegar uma instância dessa classe Cliente. Então tem lá o Cliente Milton. Para facilitar, vamos falar só código e nome. Código 10, Milton. Se eu precisasse fazer uma gravação disso no banco de dados, eu teria que pegar a informação dessa classe, transformar ela numa string SQL, manipulá-la de forma que o SQL pudesse entender o que estamos dizendo. Por exemplo, transformar numa string SQL. Então, aí eu vou fazer um insert. Eu teria que criar esse insert. Aí eu olho no campo código. Qual é o código que colocou? Ah, é o código 10. Então 10. Qual é o nome? Nome. Aí eu arrumo para ver se tem uma string com apóstrofo, porque aí daria erro no SQL. Eu veria se está preenchido realmente o tamanho. Aí eu criaria um comando que vai até o SQL e executa, verifica o que aconteceu. Aí gravou direito? Ok, devolve para mim. Aí essa devolução, ela não veio uma classe. Eu teria que tratar o retorno para que aí transformasse na classe que eu estava usando. Digamos então que eu tinha um Milton código 10. Mas agora que eu fiz a gravação no banco de dados, eu ganhei um ID. Eu teria que tratar essa instância para que agora ela soubesse que o ID que eu acabei de inserir voltou e é o ID, sei lá, 1. E na hora de alterar? E na hora de excluir? A mesma coisa. Eu teria que ficar fazendo este tratamento de abrir uma conexão com o banco de dados. Manda um comando. Trata o retorno. Agora pode utilizar o retorno dessa execução. Este trabalho todo, o RM cuida para a gente. O RM, ele facilita enormemente isso. O que o Entity vai fazendo nesse mesmo caso? A gente poderia ter simplesmente a classe. Eu informo para o Entity qual é o meu banco de dados. E aí tem toda uma configuração, mas que você só faz uma vez. Informa que a classe cliente, ele pertence a esse banco de dados. E a partir daí, o Entity cuida para você. Quando você fizer uma inserção, uma alteração, apagar, qualquer coisa, é o Entity que vai cuidar. Ele vai fazer essa conexão com o banco de dados. Ele vai fazer esse comando. Devolver para você a entidade já pronta. Já, olha, eu acabei de incluir o ID que eu retornei. Esse aqui está tudo aí dentro. Fica muito mais claro de trabalhar. No seu programa, você vai simplesmente tratar os objetos como objetos. Você não vai precisar ficar se preocupando em conexão com a SQL. Em ficar tratando aquele dado ali. Se ele é daquele tipo correto ou não. Porque você já vai ter configurado isso anteriormente. Então o Entity Framework vai fazer esse meio de campo para você. Ele vai facilitar demais a sua vida. Durante o seu aprendizado, em algum momento, você vai se deparar com a questão performance. Você vai encontrar em algum lugar que, olha, a performance do Entity Framework é menor do que se você fizesse uma inserção direta. Isso é verdade. Entretanto, o ganho de produtividade que você tem ao utilizar o Entity Framework, em geral, cobre isso. E essa diferença de performance só vai ser percebida num sistema de altíssima performance. E se você estiver trabalhando nesse sistema, você já está num nível que vai entender como otimizar o Entity. Ou se aí é necessário utilizar outro ORM ou simplesmente não usar o ORM. Também há essa possibilidade. O que eu sugiro a você é que se você está na dúvida entre utilizar o Entity Framework ou não, é que você deve usar. Porque se você está em dúvida, você ainda não está num nível suficiente para poder utilizar outra coisa, sabendo que está fazendo melhor. Sabendo que está tendo ganho de produtividade. E o Entity Framework, a partir do momento que ele também se tornou Core, ele melhorou muito sua performance. Então, não se preocupa com isso. A minha ideia é, em vídeos futuros, trazer a utilização do Entity Framework em si. E para isso eu estou fazendo essa série de vídeos, meio que criando o caminho para quando eu for falar de Entity. Para quando eu for mostrar na prática o Entity. E aí vocês vão ver como ele facilita a nossa vida. Como a gente consegue criar sistemas rápidos, utilizando dados de maneira muito simples. Se quando você estiver vendo esse vídeo, eu já estiver disponibilizado, eu vou deixar linkado aqui também, vou deixar nas telas finais, nos cards. E aí você já dá uma olhada no código para você ver que não é bicho de sete cabeças. Beleza? Então, por hoje é só isso. Se puder, curte, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com alguém para fazer a nossa comunidade crescer. E te vejo no próximo código. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus